Segunda-feira nada muda, nós mantém nossa conduta Tô com ela na garupa, claro, a dona Buda Terça-feira eu vou de peão, com certeza com meus irmãos Continuo o samba tomando uma serva e torrando o tubão Quarta e quinta nós tá bem, fazendo a orgia lá no meu arém Chamei no zap todas menina, então pode vir meu bem Só pra cada um que elas querem, pra elas poderem se divertir A semana já se acabou e sexta-feira tá aí Sexta-feira chegou, é o lanchinho, sabadão é motel com meu gadinho E domingo, aqui me faz carinho, o contato do pai tá gostosinho Sexta-feira chegou, é o lanchinho, sabadão é motel com meu gadinho E domingo, aqui me faz carinho, o contato do pai tá gostosinho Sabe quem é? Esse é o DJ Dael Segunda-feira nada muda, nós mantém nossa conduta Tô com ela na garupa, claro, a dona Buda Terça-feira eu vou de peão, com certeza com meus irmãos Curtindo o samba, tomando uma serva e torrando o Dubão Quatro e quinta, nós tá bem, fazendo a orgia lá no meu arém Chamei no zap todas menina, então pode vir meu bem Só pra cada um que elas querem, pra elas poderem se divertir A semana já se acabou e sexta-feira tá aí Sexta-feira chegou, é o lanchinho, sabadão é motel com meu gadinho E domingo, aqui me faz carinho, o contato do pai tá gostosinho Sexta-feira chegou, é o lanchinho, sabadão é motel com meu gadinho E domingo, aqui me faz carinho, o contato do pai tá gostosinho Sabe quem é? Esse é o DJ da El E domingo, aqui me faz carinho, é o chão E domingo, aqui me faz carinho Obrigado.